Olá gente, tudo bom com vocês? Boa noite pra todos. Estamos aqui pra gravar mais um vídeo de um LP pra você. Agora vamos gravar o LP da Cascatinha e Ngana, né? LP é uma dupla muito conhecida, né? Da música romântica brasileira. Vamos gravar a primeira faixa do celular do ADC-LP, que é a música Não Vai Embora, né? Desse, inclusive, é desse disco aqui que eu vou pegar nesse momento. Que é de 1979 a 1982. Então vamos lá passar pra música pra não demorar mais. O som do vinil, o som do vinil é esse, a música não vai embora. Vamos lá, Cascatinha, né? Fica comigo, não vai embora, não corras tanto, que não é hora. Fica em meus braços, mas esta noite, ouça as palavras de quem te adora. Se é verdade que tu me amas, por que desprezas o meu carinho? Fica comigo, não vai embora, porque se fores a saudade me devora. Fica comigo, não vai embora, não corras tanto, que não é hora. Fica em meus braços, mas esta noite, ouça as palavras de quem te adora. Se é verdade que tu me amas, por que desprezas o meu carinho? Fica comigo, não, não vai embora, porque se fores a saudade me devora. Se é verdade que tu me amas, por que desprezas o meu carinho? Fica comigo, não, não vai embora, porque se fores a saudade me devora.